Mas essa daqui não me arrisquei, não. Naquela época eu ainda era capaz de fazer. Esse vídeo tem oito anos. Ele foi feito de maneira totalmente improvisada. Um velho amigo que foi também colega, o Jurandir, ele fez um concurso para uma universidade no Nordeste e se mandou para lá. Ele tinha feito mestrado lá no IC. E aí um dia ele apareceu para visitar a gente. E aí ele me pergunta assim, o Rolando, você ainda escala aquele muro? Eu falei assim, ainda escala. Eu falei, então, posso te filmar? Bom, filma aí. Então, eu estava nesse corredor aqui. Aí ele me chamou, eu saí do corredor e comecei a escalar. Ele postou isso no YouTube faz oito anos. Eu tinha 65 anos na época. Agora estou com 73. Eu acho que ainda faço isso. Só que nesse lugar não está mais. Porque houve uma reforma no IC e eles pintavam tudo. Naquela época não estava pintado. Então estava cheio de terra, assim, que chovia. A chuva batia na terra, a terra respingava. Então não tinha problema se deixar as marcas dos meus safados. Agora ficou super chique, com o telhado, etc. Não dá mais para fazer isso. Mas eu descobri, perto do novo ciclo básico, o novo ciclo básico, o novo ciclo básico vai fazer isso. E aí, de vez em quando, eu lembro e vou lá e faço. Uma vez, um vigilante da Unicamp ficou olhando. Aí eu fui explicar para ele. Olha, isso aqui é para mim manter em forma para subir montanha. Quer dizer, na prática, eu não subo uma chaminé há muitos anos. Quer dizer, falta de oportunidade. Eu poderia subir realmente. Quer dizer, vendo essas coisas, nessas alturas, eu me sinto um dinossauro. Eu não sabia que tinham posto esse filme, que tinham divulgado ele. Até então, eu devia ter umas 50 visitas, uma coisa assim. E eu fiquei sabendo porque o responsável pelos recursos humanos do IC, ele me falou Pô, você sabe que teu vídeo está viralizando? Eu falei, o quê? Que vídeo você está falando? Aí ele me mostrou, lá na sala dos recursos humanos. Eu falei, epa, que isso? E foi realmente uma surpresa. E aumentou a surpresa quando eu recebi um mês. Quer dizer, eu olhei um mês hoje, eram cinco e meia da tarde, do Andrés, dizendo que eu tinha recebido o prêmio maior escalador da Unicame. Na verdade, quer dizer, escalador dinossauro, né? Porque tem uns escaladores aí no Unicame, naquela escalada, naquele muro, né? Bom, eles são como eu era, sabe? 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, sabe? Enfim, quer dizer, muito obrigado, assim, pela honra, né? Quer dizer, quando eu vi o mês, eu pensei, não, eu tenho que ir lá, ei, prestigiado. O pessoal me homenageia dessa forma, né? Quer dizer, eu tenho que ir lá responder. Então, eu queria fazer uma homenagem para vocês, a minha maneira. Quer dizer, como eu sou, assim, que não falam assim, um dinossauro, né? Quer dizer, eu escalava muito uns 40 anos atrás. Quer dizer, hoje eu faço ainda essas coisas que os reflexos ficam e o espírito da coisa fica. Então, eu queria tocar uma música para vocês, que é a música dos que estão indo embora, sabe? Assim, dos que estão passando para a eternidade, né? Porque não falta muito para eu passar para a eternidade. Não fala isso, não fala isso, não fala isso. Não fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Não fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Não fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Obrigado.